Bom dia, novamente aqui é nossa aula, bom dia com alegria, alegria que vem do Senhor, possa brotar em seu coração. Vamos continuar com o nosso projeto, vamos continuar aprendendo da palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e lá em Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Papai, mamãe, ensine esse versículo para o seu filho, porque na cunhança nós vamos dizer, eu quero que vocês decorem na sua mente, que vai ficar cravado no seu coraçãozinho, bom? Então, novamente a Tia Cátia aqui com a voz dela, linda do nosso projeto, a Bíblia no lar, a Bíblia no lar. Crianças, hoje eu quero falar para vocês uma linda história de um rei. Você já ouviu falar de um rei? Ah, eu já ouvi, tem tantas histórias na palavra de Deus, que falam de um rei, um rei, existe reis que foram maus, como o rei Nabucodonosor. Lá no Antigo Testamento, na palavra de Deus está dizendo, que o rei Nabucodonosor trouxe o povo cativo, o povo de Israel ficou preso, cativo, foi levado para outra terra. Esse rei era mau aos olhos do Senhor. Existem também reis que foram bons, como o rei Salomão, com toda a sua glória. Lá em Salmos também, 1 Samuel, conta a história em reis, 1 Reis e 2 Reis, que são os livros da Bíblia, conta a história de vários reis. Mas a tia quer falar de um rei, o maior de todos os reis, o rei Jesus, que nasceu em um ano antigo e veio salvar todo aquele que o rei veio. A princípio, as pessoas da época ficaram imaginando que quando Deus, nosso Deus, fosse mandar enviar um rei, seria um rei para lutar, guerrear, assim como Davi. Davi chegava, lutava, derrubava Corias, matou um leão, matou um múcio quando ele era criança, quando ele era adolescente e se tornou um grande rei. Mas este rei, Davi, pecou, morreu e não ressuscitou. A tia Cátia quer falar de um rei que veio morrer por mim, morreu por mim, morreu por você. Sabe por quê? No amor. O reinado dele, toda sua força estava no amor que ele tinha em seu coração. Olha aqui como ele foi morto. Jesus morreu crucificado numa luz. As pessoas que ele curou, que ele salvou, estavam lá condenando Jesus. E ele morreu entre dois ladrões. O rei Jesus, o nosso rei, o nosso senhor. Como ele não tinha uma espada, ele não tinha um marco, ele não tinha uma flecha. Assim como os outros reis, ele não foi aceito. Mas ele pode ser aceito por você. Ele foi aceito por mim, dentro do meu coração. Na palavra dele, ele está dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em João 3,16 diz, porque ele morreu de tal maneira que deu o seu filho um gênero, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha ele eterno. Sabe o que foi que aconteceu com este dia? Tia, mas a senhora disse que ele é rei. Sim, ele é rei. O maior de todos os reis. O rei na vida dele era de libertação. Libertação do nosso coração. Libertação da nossa alma. E na Bíblia, na palavra de Deus, está dizendo, essa libertação. E ele foi crucificado. E ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ressuscitou e hoje ele está no céu. E em mundo, olha a coroa dele. Ele trocou a coroa de espinhos pela coroa celestial. E ele rei. Vários reis já morreram. Mas ele vive. Eu tenho uma música que diz assim. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E essa é a maior alegria que nós podemos ter. E crer. Porque o nosso Deus, o nosso rei Jesus, ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que Deus esteja abençoando a sua família. E que esse rei, o rei Jesus, o salvador. O maior de todos os reis, possa aguentar no seu lar. Através da palavra de Deus. Se lida, obedece. Que o Senhor, com sua graça infinita, possa abençoar nós.